Eu não vou esquecer essa equação, porque foi ela que eu ganhei. Então eu vou dizer... Vou apagar isso aqui. Eu tenho a transformação... Então eu quero uma base ortonormal. Tal que é a matriz de T na base beta. Eu vou ser ambicioso, porque a matriz vai ser assim, né? A11, A21, A12, A22. Pelo que eu estou vendo, eu preciso que a soma desses dois seja zero. Por motivos... Vamos dizer, não vou ser totalmente honesto aqui, mas por que não ser ambicioso? Pego aqui, eu quero um λ1, um λ2 e zero, zero. Em vez de supor que a soma vai ser zero, os dois sejam zero. Se não der, eu volto para cá. Na verdade, vai dar por uma razão. Porque quando eu... A matriz de T, o que é que eu sei? Sei que a matriz de T na base canônica é AB sobre 2, B sobre 2, C. Aqui eu já roubei. E é porque eu roubei aqui que eu posso ser tão ambicioso aqui. Por que eu roubei? Porque se eu tivesse posto aqui, por exemplo, B sobre 4... E 3B sobre 4, dava. Porque na hora que você faz a conta, multiplica essa matriz pelo vetor XY, e depois faz escalarmente por XY, se a soma desses dois for B, se esse for A, esse for C e a soma desses dois for B, vai dar certo. Na verdade, tem uma infinidade de transformações lineares que eu posso escolher aqui. É claro que você pode dizer, bom, sei lá, um argumento... Hoje nós só temos uma menina em sala, mas eu acho que ela concordaria com o meu argumento, que também eu gostaria de... É claro que fazer B sobre 2 e B sobre 2 é muito mais bonitinho do que fazer B sobre 4 e 3B sobre 4. É um argumento que eu faria por questões estéticas, mas, vamos dizer, seria uma maneira natural de escolher. Se eu tivesse que chutar, eu escolheria esse. Mas tem uma infinidade de escolhas. Essa escolha vai ter uma consequência que é tornar possível essa ambição aqui, de, em vez de simplesmente querer que a soma desses dois seja zero, querer que esse seja zero e esse seja zero. Então, eu vou limpar agora o quadro, vou esquecer a cônica e vou dizer o seguinte, meu problema é, eu tenho uma transformação linear, cuja matriz na base canônica tem essa cara. Eu poderia dizer que essa cara só está dizendo isso. A única coisa que está dito aqui é que esse cara é igual a esse. Que o A e C podem ser quaisquer. Então, é uma matriz simétrica. Se eu fizer assim, dá no mesmo. Então, eu tenho uma transformação linear, cuja matriz na base canônica é simétrica. E eu quero saber se eu encontro uma base ortonormal tal que a matriz dela vai ser isso aqui. Observa que isso daqui significa dizer o seguinte, o Epsilon 1, λ1, 0, 0, λ2, isso daqui multiplicado por Epsilon 1, o Epsilon 1 é o 1, 0. Isso aqui é T, isso aqui é o Epsilon 1. T de Epsilon 1 vai dar λ1, 0. Então, isso aqui vai ser λ1, vezes 1, 0. E o T do Epsilon 2, vai ser λ1, 0, 0, λ2, vezes 0, 1, vai ser igual a λ2, vezes 0, 1. Esse aqui é o T, escrito na base beta, né? Mas se escrito na base beta, o T de Epsilon 1 é λ1, Epsilon 1, é porque o T de Epsilon 1 é λ1, Epsilon 1. Legal? Quer dizer, eu fiz a conta na base beta, conclui que se eu aplicar a transformação T no vetor Epsilon 1, vai dar λ1, vezes o vetor Epsilon 1, então, porque T de Epsilon 1 é λ1, Epsilon 1. Quer dizer, se você, sei lá, se o meu salário é metade do seu em reais, se nós convertermos para rublos, o meu salário vai ser a metade do seu, quer dizer, claro, o cara pode cobrar a comissão, a mesma comissão nessa conversão, mas só convertendo diretamente, vai ser a mesma coisa. Então, aqui, tá? As coisas que eu obte, tem coisas que eu vou obter aqui que não dependem das coordenadas. Então, eu posso, eu posso, é... não, não, mas Epsilon 1, Epsilon 2 é uma base. Ocasionalmente, eu vou querer que ela seja ortonormal, aqui isso não é relevante. O que é relevante aqui é o seguinte, se eu estou dizendo que a matriz de T nessa base beta tem essa cara, bom, para que serve a matriz de T na base beta, para obter as coordenadas da imagem, né, vamos, vou apagar um pouco aqui para, já não preciso mais disso tudo. Então, base Epsilon 1, Epsilon 2 é beta. Matriz de T na base beta. A1, A1, A21, A12, A22. Para que serve isso? Serve para dizer o seguinte, se eu tiver o vetor W igual a UV, então, T de W, isso aqui na base beta, então, o T de W vai se escrever na base beta, como? T de W vai ser dado pela matriz A1, A21, A12, A22, vezes UV. Voltando à explicação de por que isso, isso aqui é U, A1, A21, mais V, A12, A22. Ocorre que se eu aplicar, vamos dizer, quem são esses caras aqui? Esse cara daqui é o A11, Epsilon 1, mais A21, Epsilon 2. E a ideia é que isso daqui seja exatamente o T de Epsilon 1. Então, se esse cara é o T de Epsilon 1, isso daqui é o T de Epsilon 1. Mesma coisa, esse aqui é o T de Epsilon 2. Então, se W, isso aqui significa que W é igual a U, Epsilon 1, mais V, Epsilon 2. Portanto, o T de W tem que ser U vezes T de Epsilon 1, mais V, T de Epsilon 2. Então, isso daqui entra com o W escrito na base beta e sai com o T de W escrito na base beta. A1, A21, A21, A22, funciona. Se eu pegar o Epsilon 1, isso aqui é um zero. O Epsilon 1 é um zero nessa base. Se eu multiplicar isso aqui, vai me dar A11, A21. A1 vezes esse, mais A12 vezes esse, dá esse. O Epsilon 1, Epsilon 1 é igual a 1 Epsilon 1, mais zero Epsilon 2. Os telespectadores estão adorando essas perguntas porque eles não teriam essa oportunidade. Então, se é 1 vezes esse, mais zero vezes esse, é que o Epsilon 1, nesse sistema de coordenadas, é um zero. Toda vez que você tem uma base Epsilon 1, Epsilon 2, Epsilon 3, Epsilon 1, em Rn, o seu espaço vetorial, nessa base, o Epsilon 1 é um zero 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 zero. O Epsilon 2 é zero, um zero 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 zero. passa a ser. Bom, então, suponhamos agora que a nossa base, a nossa matriz, em vez de ser essa matriz qualquer, ela seja λ1 zero zero λ2. Então, aqui nós teremos λ1 zero zero λ2, isso aqui vai ser λ1 zero zero, λ2, vai ficar simples, vai ficar λ1U, λ2V, mas, se você aplicar no vetor do vetor Y1, vai dar λ1 zero zero zero, λ2, vezes 1 zero, isso daqui vai dar λ1 zero, que é λ1, vezes 1 zero. Então, eu estou dizendo aqui, T de Y1, é igual a λ1Y1. Se eu aplicar λ1 zero zero, λ2, isso aqui, T, no Y2, que é zero, isso aqui vai dar zero λ2, que é igual a λ2, vezes zero, 1. Então, T de Y2, é igual a λ2Y2. Isso, vamos ver, isso é verdade, não é porque eu calculei nesse sistema de coordenadas, que em outro vai deixar de ser, vai deixar de ser verdade, porque isso aqui é uma verdade que não se refere às coordenadas. Moral da história, eu estou procurando uma base ortonormal beta, tal que Y1Y2, tal que T de Y1 seja λ1Y2 e T de Y2 seja λ2Y2. Então, vou reescrever. Então, a minha questão é a seguinte, seja T1 de R2 em R2 dada na base canônica por matriz simétrica. eu não quero ficar carregando aquele B sobre 2, até por isso, em um ou outro livro, vocês provavelmente encontrarão a equação de cônica, em vez de ter o BXY, vai ser 2BXY, porque o cara está botando 2BXY, porque ele sabe que depois ele vai precisar do B sobre 2, então, ele já fica, então, vou botar a matriz simétrica assim, A, B, B, C. Queremos base orturnormal Y1, Y2, isso aqui eu vou usar só como uma referência, o que eu quero? Eu quero que T de Y1 igual a λ1 Y1 e T de Y2 igual a λ2 Y2. Então, a minha pergunta é essa, eu dou uma matriz simétrica, será que eu posso encontrar uma base ortonormal assim? Eu até sei a resposta, porque, no caso lá do, quando eu fiz o problema, rodei os eixos, achei uma base ortonormal que no fundo me dava isso. Se você checar lá, vai ser a base que vai dar isso. Na verdade, ali não está, não é imediato, porque eventualmente poderia ser uma coisa assim, λ1 λ2 sei lá, γ e menos γ aqui. Bom, e eu quero lidar com isso de maneira totalmente abstrata. Vou fazer uma pausa, só uma pequena preleção. Por que que eu estou fazendo essa porcaria para resolver de novo um problema que eu já sei resolver? É porque por trás o que eu estou, a nova maneira como eu vou resolver isso envolve um teorema que não se restringe à dimensão 2, que é o teorema espectral, que a gente vai usar para a dimensão 2, para a dimensão 3, 4, 5, 10, n, e que ainda por cima se generaliza para a dimensão infinita. É um teorema bastante importante em matemática. Ele está bem metido em áreas tão diversas como propagação de calor, que eu acho que é onde ele surgiu, que já num contexto de dimensão infinita. nas séries de Fourier surge, vamos dizer, talvez pela primeira vez esse teorema de maneira clara. É claro não, levou uns 100 anos para clarear um pouco. Ele também está aqui nas cônicas, nas quásicas, em R3 e tal. E depois, na propagação de calor, ele aparece em 1820, uma coisa assim. E 100 anos depois, explode a mecânica quântica e quem está lá? Teorema Espectral. Teorema Espectral parece... Tinha uma cantora que já morreu um tempo chamada Nara Leão. A Nara Leão estava em todas. A Bossa Nova estava lá, o Tropicalismo estava lá, o Chico Buarque estava lá. Então, o Teorema Espectral é uma coisa meio assim. Quando você faz processamento de sinais que tem a ver com, vamos dizer, classicamente tem a ver com a equação da onda que também foi estudada no século XIX em outro contexto, mas depois ela aparece com as equações máximas, coisas de sinais, processamento de sinais tanto em dimensão infinita como em dimensão finita, está lá o Teorema Espectral também. Então, o Teorema bastante importante, eu vou retomar a coisa das cônicas como, vamos dizer, ponto de partida para a gente estudar o Teorema Espectral. Por que a matriz de T na base de beta ou em 1, 2, 1, por que ela é igual àquela outra matriz no âmbito da 1, 2, 2, porque olha só, por que que eu quero isso, né? Eu quero isso por quê? Porque quando eu faço T de w, w, mais w, zero, w, mais f, igual a zero, quando eu escrevo, quando eu escrevo nessa base beta, eu vou pensar assim, w vai ser igual a uv, então eu vou querer uma equação em u e v. quando eu fixo a base beta, o w, zero, esse cara daqui, é u, zero, v, zero. Esses dois são conhecidos. E T de w, T de w vai ser dado por uma matriz a1, a21, a12, a22 vezes o v. Então isso daqui então essa equação aqui, quando eu digo, não, a minha base agora é beta e as minhas coordenadas não são mais x e y, são u e v. Então, escrevendo nessa base, eu vou ter aqui, T de w a1u mais a12v, a21u mais a22v, escalar w, que é uv, mais w, zero, escalar w, vai ser u, zero, v, zero, escalar uv, mais f igual a zero. Simplesmente, disse, minhas coordenadas não são mais x e y, são as coordenadas uv nessa base. Aí eu escrevo nessas coordenadas e me dá isso. Agora é importante, nunca é demais salientar, para que eu possa escrever de maneira simples esses produtos escalares, é crucial que a minha base seja ortonormal. Então, sendo a base ortonormal, eu posso pegar isso aqui e dizer, bom, isso vira a1u ao quadrado, que vem esse vezes esse, mais, aí eu tenho a1, 2 vezes uv, mas eu tenho mais a2, 1 u vezes v, então tenho a1, 2 mais a2, 1 uv, tenho mais a2, 2 v ao quadrado, mais, aqui eu vou ter u, zero, u, mais v, zero, v, mais f igual a zero. e eu sei por translações transformar essa equação numa coisa simples desde que este camarada aqui seja zero. então o negócio de escolher uma base beta tal que a1, 2 mais a2 não seria mais zero. Exatamente. Não sei se o o senhor que vai estar vendo esse vídeo estava dormindo aqui em você, mas foi o que eu já falei anteriormente. Mas eu estou dizendo que eu vou ser mais ambicioso ainda. Em vez de simplesmente querer que essa soma seja zero, eu vou querer que os dois sejam zero. Querer que os dois sejam zero é querer isso aqui. Eu posso ter certeza que essa barra não existe? Não, isso eu vou demonstrar. Isso é o teorema espectral. O teorema espectral é exatamente isso. E ele vale em Rn. Supõe que você dá uma matriz simétrica. Quer dizer, uma matriz n por n, aí tem os elementos da diagonal e todo mundo que não estiver na diagonal o de K é igual ao espelhado para K. Então, ela é simétrica. Pega a transformação linear correspondente a essa matriz simétrica. Matriz simétrica, vamos dizer, na base ortonormal, na base canônica de Rn. Então, supõe que você tem uma transformação linear T, eu vou até escrever assim, vamos dizer assim, vou enunciar o teorema. Teorema botão C, então. Se T de Rn linear é dada na base canônica por matriz simétrica, então existe base ortonormal beta igual a Yn, vou botar assim, existem base beta e escalares lambda 1 lambda n em R tais que T de Y igual a Y Y e juntei. Ou seja, existe uma base ortonormal, dito de outra maneira, vamos, em vez de escrever assim, existe base ortonormal e escalares assim, eu vou dizer o seguinte, o fato de existir esses escalares vai significar que a base vai ser, que a matriz vai ser assim. Porque o T de Y1 vai ser lambda 1 Y1, então vai ser lambda 1 0, 0, 0, 0, T de Y2 vai ser lambda 2 Y2, então 0, lambda 2 0, 0, 0, 0, 0, etc. Então eu posso até, em vez de dizer, vou apagar essas duas linhas e dizer o seguinte, existe base ortonormal de RN em que a matriz de T é diagonal. simétrica é a matriz que tem os caras na diagonal e ela é espelhada em relação à diagonal. Diagonal é porque só tem os caras na diagonal, o resto é zero. Bom, matriz diagonal, melhor que matriz diagonal, só a matriz identidade, ou a matriz identificamente nula, ou pior, porque também é uma pobreza, a matriz identificamente nula não diz nada. então esse é o teorema espectral, na verdade isso é a versão de dimensão finita do teorema espectral. Nós vamos fazer, então, vamos dizer, programa aqui seria fazer esse teorema em dimensão dois, dizer, bom, então o que a gente fez lá das cônicas até agora podia ter se baseado nesse teorema em dimensão dois, isso aí é fazer em dimensão três, que tem uma outra, eu vou fazer de uma maneira em dimensão dois, tem uma outra maneira de fazer em dimensão três, mas a maneira que faz em dimensão três não se generaliza para outras dimensões, depois a gente faz dimensão mais alta, mas, não, vou fazer tudo isso hoje, o plano hoje é fazer em dimensão dois, tá, três, vou fazer em dimensão dois, um, dois, dois, Obrigado.